2544 entrando aqui na autobruno modelo axo um dos modelos mais comissados aí da mercedes vou mostrar para vocês aqui em detalhes cabine externa toda conservadinha lacradinha pneus dianteiros praticamente novos bastante borracha ainda pneus de tração borrachudos ainda com bastante borracha os traseiros quinta roda em perfeito estado chassi todo alinhado sem empeno sem solda os traseiros desse lado aqui já estão melhores olha bastante borracha os de tração aqui também estão com bastante borracha os pneus dianteiros desse lado aqui também quase novos vamos ver por dentro não por dentro esse carro tá show de bola olha o tamanho do interior estofado impecável tanto os bancos quanto a cama do leito aqui olha para você ver muito espaçoso interclima vamos ligar ele ar-condicionado gelando que esse calor ninguém merece olha o barulhão muito top gente quilometragem o carro tá zero e esse aqui não dura muito não hein gente chama a gente no whatsapp para mais informações e aí e aí Obrigado.